Tô morrendo de saudade do Rápido Júnior Então vai lá mesmo Que eu agora tô muito cansada, viu? Eu também, ó, tá muito quente hoje Vocês são muito fracas Eu vou lá Pai! Você cuidou mesmo, é frio? Eu queria ter o pico da brinquinha Não tem como Eu também, viu amiga? Mas pelo menos você faz academia E eu que sou sedentária É, falando em academia, por que você não faz comigo? Como? A gente não tem tempo pra nada agora com os bebês Ah, mas é legal pelo menos Agora a nossa academia é assim, né? Literalmente, meu braço tá até doendo, ó Ai, ai, levantamento de peso É Bastante peso Pai? Vixe, deve estar no quarto da Vanessa Ué, não toma aqui também? Que graça Ah não, Vanessa Sacanagem Gente, eles não estão aqui Ué, onde será que eles foram? Ai, Xuxu, eles buscaram uma coisa mais linda com essa roupinha nova Esses bebês são os mais lindos de todos Olha só que beleza Tirando a minha filha que consegue ganhar de todo mundo Ai, mas é um paizão mesmo, né? Mas você tá falando isso só porque a Binhquinha é sua filha Por quê? Você não acha a Binhquinha linda? Claro que ela é linda, ela é maravilhosa Tá bom A Vanessa também, era uma gracinha quando era bebê Tá bom Todo bebê é lindo Tirando o Juninho Aquele ali nunca teve jeito Aquele é desprovido de beleza Ai, Xuxu O Juninho eu não sei, né? Olha, falou em Juninho, esse aqui já gritou Ai, Marquinhos Quem é tão feio assim? Vai Quem? O Juninho? Ah, pelo amor de Deus Olha a bochecha dele Gente, vamos lá, a gente tem que procurar um bebê Ai, Bianquinha, relaxa, você sabe Os nossos pais tem que cuidar um pouquinho mais deles É verdade, é bom que a gente descansa, descansa os braços, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente já cuidou muito deles Tá bom, nossos braços já estão descansados Agora vamos Tá É a nossa obrigação A gente vai sim Mas não dá pra ir desse jeito, né? De unicórnio, laranja com amarelo, tudo combinando A outra ali também A gente já foi de pijama pra rua? Uhum Uhum E por que vocês não me avisaram? A gente só percebeu depois também, né, Vanessa? A gente nem pintou o cabelo Estamos todas inimigos da moda Então é melhor a gente ir logo Nossos pais conseguem cuidar mais um pouquinho A gente já passou muita vergonha hoje, pelo amor de Deus Não vou sair mais de pijama nunca mais na vida Então vai, vamos logo Vamos Deixa eu ver se tem atenção aqui Fala aí, tio, como é que tá essa vida de avô aí, meu? Que avô, Juninho? Eu lá tenho idade que você é avô? É, não tem Porque você foi pai velho, né, meu? Ah, é, Juninho? Segura ali, churro Não, amor Ele só tá brincando Brincando onde? Isso é brincadeira boba Se eu não falo que eu tenho 40 anos Ninguém me dá essa idade É, eu até adorizado de você, ó Porque eu pensei que você tinha 50 ou 60 Ô, Juninho Acho que agora ele falou sério Pô, peraí Segura aqui, meu Você tá com muita palhaçada, hein, Juninho Tio Tio o quê, rapaz? Vou voar Vou voar Não, menino Vem, não, vem, vem Vem, vem, vem aqui Não, vem, não, vem Olha aqui, amor Olha o que aconteceu com ele Vem pegar aqui Ah, vou sim Se vira aí O problema é seu agora Ele se virou a cabeça Por quê? Então não tá mais bravo comigo? Mais bravo Você, ó Se morou todinho Fica aí Vem que me dá um braço Vai fora, Juninho Vem que me dá um braço Sai, sai, sai Mas é duas crianças mesmo Me deixou aqui tozinho A vó vai cuidar de você Danilo, meu pai passou por aqui? Não, passou não O Juninho passou Veio de bicicleta Fez uma bagunça ali Mas, ó Deixou o cartaz dos bebês aqui, ó Espero que achem os pais, hein Eu tô morrendo de saudade deles Se a gente achar os pais deles Eu vou visitar eles todos os dias Tá, mas agora que os bebês não estão aqui, né Vamos? Não, não, não Vamos comer Tomar um sorvete Oh, eu acho que é uma boa ideia Tá bom Vai refri pra gente O que mais? Só refri Só isso Só refri? Tá bom Tá bom demais Não reclama Tá bom Tô levando lá Ô, Juninho Está mentira, né, cara? Entra de bicicleta Vem tudo molhado O que, cara? Juninho, o que aconteceu com você? Seu pai, meu Foi brincar com ele Ele ficou uma fera Se eu não fui na piscina Você nem queria acontecer comigo Meu pai tá no beach club? Uhum Obrigada, vamos vir Vamos Olha o que tem molhado Você viu? Prazer em ligar pra mim, meu É, que peninha Sabe que você vai limpar, né? Você não tem dó de mim também, não? Ai, Juninho, ó Enxuga as lágrimas aqui Depois, ó Enxuga o chão Que raiva Eles também não estão aqui Eles tiraram os bebês de mim Ai, Bianquinha Calma Eles só foram passear com os bebês É, pra falar a verdade Isso aqui tá pior que esconde-esconde Juro Esconde-esconde seria bem mais fácil Vem isso, amiga Já achei, Juninho Ah, meu Isso aqui, né? Não acredito Você vai me bater aqui Não vou fazer nada, não Só quero que você tenha mais respeito Ah, mas eu tenho respeito Pelos mais velhinhos Isso aí não tá te ajudando, não, Juninho Tá bom Você não parece ter 50 anos Juninho, você só tá piorando as coisas, Juninho Volta daqui, vai Tá, então segura aqui pra mim E... Desse limpa direitinho, tá? Serviu só, Chuchu Que moleque folgado, mano Deixa pra lá, vai, Chuchu Pega um bebê aqui que tá pesado Desculpa, amor Vem aqui Eu nunca mais vou deixar os bebês com eles Ai, maninha, é verdade Eles fazem muita falta, né? Nem me fala Imagina só quando deixar os pais de verdade Aí sim que eles vão fazer muita falta Ah, minha filha Eles vão enjoar da minha casa Porque eu vou visitar eles todos os dias E não pode esquecer de mim Que eu vou com você também Pode deixar Então se for assim Vai enjoar de nós três Porque eu também vou, né? É isso aí Vou aguentar falando, gente Juro Alguém aguenta? Chegaram Olha, eles aqui gostam de minha orelha, hein? É Nossa, Chuchu Eu tô acabado hoje Vocês devem me deixar exausto Ai, mas pelo menos eles se divertiram um montão, né? Finalmente Tá louco? Subiram dos meus filhos? Calma A gente só levou ele pra dar uma passeadinha, ó E ainda fizemos compra E por que ele não chamou a gente? É verdade A gente tem um ótimo gosto Ah, para A gente queria deixar vocês aí tranquilos em casa Você sabe que cuidar de neném não é fácil, né? Ai, não é mesmo Eu tô exausta Tá bom Agora pode deixar Que a mamãe cuida Mamãe Vem cá, meu amor Vamos tomar um banho e mamã? Vamos tomar um banho e mamã? Vamos Opa Tá chorando já Ele tá com sono Tá louco? Você fez só Chuchu Como elas são ciumentas? É, mas a gente também ficou O dia inteiro fora, né? Ah, mas não é só eles precisam dormir não Eu preciso deitar aí, ó Apagar durante dois dias Eu topo, hein? Você quer mesmo? Aham Bora Ai, finalmente em casa Vem Bianquinha, senta aqui um pouquinho Ai, meu Deus O que foi, Vanessa? Olha, você não acha melhor a gente contar logo pros seus pais? Vai que eles nos ajudam Mas e se elas quiserem tirar os bebês de mim? Olha, eu já falei Eu não vou dar eles pra qualquer pessoa Só pra família deles Senão eles vão ficar comigo Ei, ei Espera Não sai ainda não O último vídeo tá super legal Então corre lá assistir Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau Tchau